Isto aqui faz reportagem, oh! Isto é das espionárias! É, é, é! Estamos no hotel, como é que chama isto? Casino, hotel, como é que é? Restaurante... Grande View! Grande View, Macau, é, é! Agora temos aqui o embaixador da República Popular do Cazaquistão! O próprio CTM, o gajo que nunca viu isso!